Olá turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do Educar em Casa. A nossa aula de hoje é de matemática. Vamos ver o nosso roteiro. Hoje nós vamos ver as medidas de tempo, de comprimento, de massa, de volume ou capacidade, de superfície, também perímetro e vamos ver também um pouquinho de gráficos. Vamos lá. Então vamos começar aqui com as medidas de tempo. Então as medidas de tempo são hora, minuto e segundo. Então temos aqui uma hora e cinquenta minutos e trinta segundos. Como é que a gente sabe disso? Vamos observar o relógio. Temos aqui três ponteiros, dois pretos e um vermelho. O preto menor indica a hora. O preto maior indica os minutos. Já o vermelho, mais fininho, indica os segundos. Aqui temos os números grandes. Então quando esse ponteiro aponta para um é uma hora. Quando aponta para dois são duas horas. Mas observem. Aqui nós temos cinquenta minutos. Como é que a gente sabe que são cinquenta minutos? Por quê? Esses pontinhos menores vêm contando os minutos. Cada vez que a gente chega em um número desse grande, a gente conta cinco. Porque aqui nós temos, ó. Um, dois, três, quatro. Chegou no um, cinco. E assim vai seguindo. Então chega no dois, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. Cinquenta e cinco, sessenta. Quando chega em sessenta, a gente não conta mais sessenta minutos. Porque ali fecha uma outra hora. Então se aqui está no dez, significa que tem cinquenta minutos. Como é que a gente sabe se aqui é uma hora ou duas? Bom, já que está chegando perto dos sessenta minutos, significa que vai fechar uma outra hora. Quando chega mais perto dos sessenta, o ponteiro da hora se aproxima da próxima hora. Então como aqui está se aproximando do dois, nós sabemos que é uma hora e cinquenta minutos. Por quê? Está quase chegando em duas horas. Agora, se estivesse mais pra cá, chegando no três, aí seriam dez minutos pra três horas. Mas como está chegando perto do dois, vai dar duas horas. Agora, se tivesse os minutos mais pra cá, por exemplo, se fosse uma e quinze, esse ponteiro estaria mais perto do um, porque ele vai caminhando pra hora seguinte, pouco a pouco. Já, esse ponteiro dos minutos, roda mais rapidamente do que o das horas. E o vermelhinho, que é dos segundos, bem mais rápido, porque os segundos passam mais rápido. Aqui, uma hora é a mesma coisa que sessenta minutos. Lembra que eu falei que quando completa sessenta minutos, a gente já não fala mais que são minutos porque fecha uma outra hora? Então, porque ali completou uma hora, parte pra próxima. E sessenta minutos equivale a três mil e seiscentos segundos. Já duas horas, duas é o dobro de um. Então, aqui, dobra também os minutos. Duas horas equivale a cento e vinte minutos. E dobra os segundos. Então, duas horas equivale a cento e vinte minutos e sete mil e duzentos segundos. Já meia hora é a metade de um. Se é a metade sessenta minutos, a metade de sessenta, trinta. Então, por isso que quando chega lá no seis, a gente fala, por exemplo, uma e meia, porque completou meia hora. E meia hora, ou seja, trinta minutos, equivale a mil e oitocentos segundos, que é a metade de três mil e seiscentos. E um quarto de horas, vocês já estudaram o quanto é que vale um quarto. Se eu pego sessenta, sessenta minutos dividido em quatro partes, eu tenho quinze cada parte. Então, um quarto é igual, um quarto de hora é igual a quinze minutos, que é igual a novecentos segundos. Bom, vocês não precisam usar aqueles segundos o tempo todo. A gente vê mais no dia a dia as horas e os minutos. Mas é importante saber para um caso que vocês precisem converter. Aqui, por exemplo, nesse despertador, temos dez horas. Veja que é o ponteiro menor agora, que está no dez. Então, são dez horas e quinze minutos. Porque tem, ó, cinco, dez, quinze. Nesse daqui, temos duas e meia, ou duas horas e trinta minutos. E ali, temos nove horas em ponto. Por quê? O ponteiro maior já chegou no doze. Quando chega no doze, fechou outra hora. Agora, vamos fazer uma atividade para ver se a gente compreendeu direitinho sobre as medidas de tempo. Complete os espaços. A. As unidades de medida de tempo indicadas pelos ponteiros do relógio são... I, ou seja, tem três espaços, três palavrinhas para completar ali. B. As unidades maiores que o segundo são... São dois espaços, duas palavrinhas ali. Então, responda aí rapidinho e a gente já vai conferir. Vamos conferir agora? Agora, as unidades de medida de tempo indicadas pelos ponteiros do relógio são... Hora, minuto e segundo. Certinho aí? Hora, minuto e b. As unidades maiores que o segundo são... Minuto e hora. Agora, vamos ver as medidas de comprimento. Bom, usamos medidas de comprimento para medir, por exemplo, a nossa altura, medir um tecido que a gente vai comprar, medir o tamanho de um lugar, de um espaço, medir portas, janelas e várias coisas. As unidades de medida de comprimento mais usadas são o metro, o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Elas são utilizadas de acordo com a extensão do que se quer medir. Por exemplo, metro para coisas menores, quilômetro para a estrada, por exemplo, porque são distâncias muito grandes. Centímetros e milímetros, coisas menores ainda, porque são unidades menores. Olha aqui, por exemplo, o quilômetro a gente pode utilizar para medir distâncias entre cidades, estados ou países, porque são grandes distâncias. O metro utilizamos para medir a altura de pessoas, de prédios, de árvores e diversas outras coisas. O centímetro utilizamos na medição de distâncias em mapas, são escalas, porque utilizamos medidas menores para representar. tamanhos de objetos pequenos, brinquedos e outras coisas. O milímetro, que é menor ainda, utilizamos na medição de objetos muito pequenos, como taxinhas, parafusos e diversas outras coisas bem pequenas. O Sistema Internacional de Medidas considera o metro a unidade de medida de comprimento de base, ou seja, a que é usada como referência para medidas em todo o planeta. Ou seja, em qualquer lugar que você for, se é para medir comprimento, o metro é a unidade base. Aqui temos um quilômetro é igual a mil metros. Pense aí, se a gente fosse medir estradas com metros, ia dar muitos e muitos metros. Então, temos aqui um quilômetro que equivale a mil metros. Então, a cada mil metros, a gente soma um quilômetro, que fica mais fácil de calcular. Um metro é igual a 100 centímetros, ou seja, o quilômetro é múltiplo do metro. O metro é múltiplo dos centímetros, então o metro é igual a 100 centímetros. Então, toda vez que você medir alguma coisa que desce 100 centímetros, já sabe, isso aqui tem um metro. E um centímetro, um centímetro corresponde a 10 milímetros. O centímetro é múltiplo do milímetro. Então, ali, um centímetro é igual a 10 milímetros. Vamos ver. Usamos a unidade metro para expressar as dimensões dos cômodos de uma casa, altura e largura de portas, janelas, altura de pessoas, comprimentos de tecidos e diversas outras coisas. Temos como instrumento, por exemplo, a fita métrica, muito utilizada por costureira. Temos a trena, que é utilizada por engenheiro, pedreiro. O metro articulado, utilizado por carpinteiros. E ali, o metro rígido. Qual a diferença? O metro articulado, veja que ele pode ser dobrado. O nome já diz articulado, porque podemos articular. E o rígido, quer dizer que não tem essa articulação desse daqui. A gente compra muito em lojas de tecidos. O pessoal usa para medir a quantidade de tecidos que a gente vai comprar. E aqui, a régua, mais comum para a gente, é utilizada muito por estudantes, porque é em escala menor, para medir coisas menores. Por exemplo, medir uma tabela, um desenho que vai fazer, alguma coisa assim. Então, um metro é igual a 100 centímetros, como eu já havia dito. As distâncias entre cidades, estados e países são medidas em quilômetros. Lembra que o quilômetro é uma unidade maior do que o metro? Então, um quilômetro é igual a mil metros. E aqui, temos o exemplo da régua, que é uma unidade menor. Então, temos aqui, do zero a um, temos aqui um centímetro. Esses pontinhos menores, entre centímetros, são milímetros. Então, a cada dez milímetros, temos um centímetro. A régua escolar é dividida em centímetros e milímetros, como nós vimos. Aqui são os centímetros, e entre eles, menores, são os milímetros. E apresenta números a cada centímetro. Por exemplo, aqui, temos um centímetro, dois centímetros. Nos milímetros, não tem número, é muito pequeno. Em um centímetro, temos dez milímetros, como já vimos aqui. Em um metro, temos cem centímetros. Então, vamos fazer uma atividade para praticar esse assunto. A distância entre Maceió e Arapiraca é de cento e vinte quilômetros. Ricardo resolveu fazer o percurso de bicicleta. Quantos metros ele percorrerá? Tentem resolver aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir agora? Então, um quilômetro, nós já vimos que é igual a mil metros. Então, se temos cento e vinte quilômetros ali, então temos que multiplicar cento e vinte por mil. Então, cento e vinte vezes mil é igual a cento e vinte mil metros. Ou seja, eu transformei de quilômetros para metros. Para transformar de quilômetros para metros, multiplicamos por mil. Agora, vamos ver medidas de massa. Temos aqui alguns exemplos de balança. Balança doméstica, que é minozinha. A balança mecânica, que é utilizada para pesar as pessoas. É a balança digital, que é muito comum. Você vai no mercado, no sacolão. Tem sempre essa balança lá, que é mais moderna. Então, as medidas de massa são grama, quilograma e tonelada. A unidade fundamental de medida de massa é o quilograma. É o mais comum. A gente vai comprar as coisas no mercado, no açougue, no sacolão. Nós compramos por quilograma. Outra unidade de medida de massa muito usada é o grama, que é um submúltiplo do quilograma. É uma unidade menor. Para medir grandes quantidades de massa, usamos a tonelada, que equivale a mil quilogramas. Bom, aqui quando falamos em fardos de feijão, em grandes quantidades, medir por quilograma seria um pouco complicado, porque seriam muitos números. Então, temos a tonelada, que equivale a mil quilogramas. Então, um quilograma é igual a mil gramas. E mil gramas é igual a mil miligramas. Miligramas é menor que gramas. Uma tonelada é igual a mil quilogramas. Tonelada aqui é a unidade maior. Lembrando que é um grama e não uma grama, porque grama é aquele matinho lá. Quando estamos falando de massa, é um grama. Outro detalhe, quando a gente vai se pesar e fala, ah, quero saber meu peso, ou vai comprar carne, qual o peso da carne. Na verdade, nós estamos medindo massa e não peso, mas comumente falamos em peso. Agora, vamos ver medidas de volume ou capacidade. As medidas de volume são litro e mililitro. O mililitro é um submúltiplo do litro, ou seja, é menor do que o litro, que chamamos de ML. A unidade padrão para medir a quantidade de líquido que um recipiente pode conter é o litro, que é representado pela letra L. Para medir pequenas quantidades de líquidos, como os de remédios, perfumes e cosméticos, usamos o mililitro, que nós chamamos de ML, e é representado daquela forma, um N e um L. Então, o litro e o mililitro, a gente é utilizado, por exemplo, em coisas líquidas, o leite, o suco, a água, o refrigerante, café e outras coisas. Aqui, por exemplo, se nós temos um litro de suco, é a mesma coisa que duas vezes 500 mililitros, ou seja, 500 ML. Por quê? 500 mais 500 não é igual a mil? Então, um litro equivale a mil mililitros, ou mil ML. Se eu juntar ali quatro partes de 250 ML, vai ser a mesma coisa que um litro, porque se eu somar tudo, vai dar mil ML, e mil ML é igual a um litro. Ou seja, um litro é igual a mil mililitros, ML. Um mililitro equivale a um milésimo do litro, ou seja, é o litro dividido em mil partes. Vamos fazer agora atividades para praticar esse assunto aí. Transforme em gramas. Dois quilogramas, cinco toneladas e meio quilograma. Complete. U é a unidade fundamental de medida de capacidade. Seu símbolo é? Um submúltiplo do litro muito usado é U? Seu símbolo é? Então, pause o vídeo, responda aí rapidinho e a gente já volta. Vamos responder agora? Então, como fica dois quilogramas transformados em gramas? Bom, um quilograma é igual a mil gramas. Então, eu multiplico dois vezes mil, que vai dar dois mil gramas. Dois quilogramas é igual a dois mil gramas. Cinco toneladas. Bom, cinco toneladas para transformar em gramas. Então, agora já pulamos duas casinhas aí, duas medidas. Primeiro, temos que transformar toneladas para quilogramas e de quilogramas para gramas. Então, cinco vezes mil, porque uma tonelada equivale a mil quilogramas, que dá cinco mil. Então, se temos cinco mil quilogramas e multiplicamos por mil, porque um quilograma equivale a mil gramas, temos agora cinco milhões de gramas. Por que dá tanto número? Porque tonelada é uma grande quantidade. Agora, meio quilo. Se a gente multiplica por mil, que é um quilograma equivale a mil gramas, temos ali quinhentos gramas. Vamos ver o segundo. Vamos completar. O litro é a unidade fundamental de medida de capacidade. E seu símbolo é L. Um submúltiplo do litro muito usado é o mililitro. Seu símbolo é NL. Agora, vamos ver medidas de superfície. Bom, agora você vai aprender a medir a superfície de objetos e figuras planas, figuras planas, como o tapete, a toalha de mesa. A medida de uma superfície chama-se área. Veja aquela figura ali. Temos aqui um retângulo e um quadrado. Cada quadradinho desse aí equivale a uma unidade de área. Então, para calcular a área de cada figura, vamos estabelecer a seguinte relação. Um quadradinho da malha é igual a uma unidade de área, como eu falei, como está representado ali no cantinho. Quantas vezes uma unidade de área cabe dentro das áreas ocupadas pelo retângulo azul e pelo quadrado verde na malha quadriculada? Bom, temos aqui 3 vezes 5, 15. E ali no quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, aqui temos 15 quadradinhos e lá 9. Então, o retângulo, que é esse aqui, tem 15 unidades de área de superfície. Já o quadrado tem 9 unidades de área de superfície. Ou faz dessa forma, de multiplicar a quantidade de quadradinhos de uma coluna vezes de uma linha, ou conta quadradinho por quadradinho. Já que cada quadradinho equivale a unidade de área. Lembrando que unidade de área é o que, ó, o A. Vamos ver agora perímetro. É comum as pessoas cercarem terrenos, colocarem rodapé no cômodo de uma casa e, para isso, precisamos saber a quantidade de material necessário para executar tal serviço. Então, medir o contorno de formas que lembram um polígono é medir o seu perímetro. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. Polígono, vocês já viram o que é. Então, a figura aqui abaixo tem 30,5 cm de perímetro, obtido pela soma das medidas do seu lado. Então, saber o perímetro de uma figura, de uma área, é muito fácil. Tendo a medida de todos os lados, é só somar. Aqui temos 2, 7, 5, 5, 6,5 e 5. Então, quando somamos tudo isso, temos o resultado de 30,5 cm. E esse é o perímetro dessa figura. Muito fácil, não é? Então, vamos fazer a atividade para praticar. Usando a parte pintada em verde escuro como unidade de área, calcule e registre a área representada pelas figuras. Então, temos 2 figuras aqui. 1, 2. Você vai calcular a área de cada figura. Calcule o perímetro de cada polígono. Temos um retângulo e temos um triângulo equilátero. Todos eles têm os dados de quanto mede cada lado. Responda aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir? Então, aqui no primeiro, qual é a área dessa figura? 16 unidades de área. Porque temos aqui 16 quadradinhos e cada um deles representa uma unidade. No outro, temos 23 unidades de área. Porque temos 23 quadradinhos, cada um representa uma unidade. E aqui, calculando o perímetro dos polígonos. Qual é o perímetro do retângulo? Bom, temos aqui 3 mais 3 mais 6 mais 6, que é igual a 18 centímetros. E do triângulo equilátero? Temos 2 mais 2 mais 2, todos os lados são iguais. Por isso que é equilátero. Então, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6 centímetros. 6 centímetros é o perímetro do polígono do triângulo equilátero. Agora, entrando em gráficos. Observem aqui, temos 3 gráficos. São gráficos coloridos, que trazem números, trazem um título e trazem normalmente uma legenda. Representando o que quer dizer cada cor aqui. Então, vamos observar nesse. Modalidade esportiva preferida. Então, o gráfico é sempre a construção a partir de alguma pesquisa. É para mostrar, representar os dados daquela pesquisa. Porque é uma maneira mais simples de observar quais são os dados. Mais rápida, mais prática. Então, aqui, podemos ver que foi feita uma pesquisa. Modalidade esportiva preferida, em algum lugar. Esse gráfico aqui é ilustrativo, então ele não traz muita especificação. Mas sabemos aqui que a maioria das pessoas que participaram dessa pesquisa preferem o futebol. Porque aqui está dizendo que o futebol é a parte verde. E o futebol é a parte maior que tem aqui. E aqui, podemos ver tanto pelo tamanho da cor representada, quanto pelo número. Aqui é 40%. 40% é mais do que 5%, mais do que 10%, mais do que 15%, mais do que 30%. Em segundo lugar, gosto mais de vôleibol. E assim por diante, só ir observando os outros. Já no segundo gráfico, temos o percentual de matrículas em 2009 na educação básica por tipo de instituição. Veja que esse é um gráfico mais específico, com mais informações. E tem até a fonte, que é do MEC. Ou seja, é um gráfico de uma instituição muito séria. Então, ele precisa ser mais claro, específico. Não é qualquer pesquisa. Não é uma pesquisa que a gente faz em casa, brincando, alguma coisa assim. E não é ilustrativo. Então, aqui, ele mostra só duas coisas. Instituições públicas e instituições privadas. Então, o percentual de matrículas em 2009 na educação foi maior em instituições públicas. Porque instituições públicas, está aqui em azul, e é a parte maior, bem maior. Representa 86%. Já no outro, temos ali, alimentos preferidos pelas crianças da turma. Veja que ali, já não temos esse símbolo de porcentagem. Temos com menos, que poderia ser também porcentagem ou não. Pode, por exemplo, representar que, aqui, massa. Temos oito. Pode representar que oito crianças daquela turma disseram que preferem massa. Já quatro disseram que preferem hambúrguer. Então, veja que o gráfico, ele é usado tanto para coisas muito sérias, por instituições sérias, para trabalhos escolares ou trabalhos empresariais mesmo, ou pode ser também construído em nossas atividades, em casa ou para escola, alguma coisa assim, como esses daqui, que não tem tantos dados específicos. Então, veja que cada um deles é diferente, mas todos servem para representar dados. Os gráficos mais comuns são gráficos de pizza, como esses daqui, tem esse nome, porque tem um formato de pizza. gráfico de coluna, como aquele dali, gráfico de barras e outros. Esse daqui, por exemplo, é um modelo bem diferente, não é tão comum, mas existem diversos tipos de gráficos. Bom, concluindo a nossa aula. Hoje nós vimos as medidas de tempo. Vimos que as medidas de tempo são horas, minutos e segundos. De comprimento, a unidade de medida base em todo o mundo é o metro, mas temos também os centímetros, que também é muito comum, a gente utiliza muito em nosso dia a dia. Vimos as medidas de massa, onde a unidade mais comum, a unidade base é o quilograma, mas que utilizamos muito também o grama, que é um submúltiplo do quilograma. Vimos as medidas de volume ou de capacidade também. A unidade básica é o litro, representada pela letra L, e o mililitro, representado pelo ML. Vimos as medidas de superfície, que a unidade é a unidade diária, que trabalhamos lá com a malha quadricular, daqueles quadradinhos representando cada um uma unidade diária. e o perímetro, vimos que é a soma das medidas dos lados do polígono, que é muito fácil de calcular. Soma todos os lados e ali temos o perímetro daquela área. Vimos os gráficos, que são bem presentes em nosso dia a dia, se a gente abre uma revista, se a gente vê um gráfico, se a gente acessa a internet, lá tem um gráfico, tem um livro, em diversos meios. E eles servem para representar resultados de uma pesquisa, representar dados ali, de uma forma bem visível, mais prática. Quando a gente olha, a gente já consegue perceber mais rapidamente. E eles podem ser de barra, de coluna, de pizza, e diversos outros tipos. Bom, essas são as referências da nossa aula. Eu utilizei a coleção Eu Gosto Mais, da Editora IBEP. Espero que vocês tenham aprendido, continuem buscando aí em casa, e pesquisando bastante. Tchau, tchau!